Bem amigos da Rede Globo, já estamos aqui com imagens diretas, aí o túnel que, acesso ao campo da Arena, estádio absolutamente notado, claro, como era de se esperar. Bola rolando, jogo autorizado. E aí são os primeiros movimentos. Gianluca Roque, tem a história dele? Tem a história dele, Galvão. Tem 43 anos, esteve recentemente na Copa das Confederações e apitar um jogo de Portugal. Muito bem, um árbitro se coloca bem, um árbitro principal italiano no momento, já que o Nicola Rins, que apitou a final na última Copa do Mundo, se afastou, se aposentou e ele deve ser o árbitro italiano na Copa do Mundo. Tem qualidades para um jogo que, aparentemente, começa bem tranquilo em relação ao aspecto disciplinário. A inversão pela esquerda. Toda bem, bola para a área, perigosa sempre a bola alta. Pedro. O cara levou pela esquerda. Deu um chute mais alto. Deu um chute mais alto. Dois jogadores, quatro, mas a linha lateral. Mas eles são... é, porque não tem como você fugir para aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande. Quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada defendendo. Aí ele faz o toque. Olha só que belíssima jogada. Pedro. Ele faz sempre bem a inversão de jogada, inverte. Para cima na marcação. Marcação em cima dele. Ele limpou, bateu! Botou na frente. Termina o primeiro tempo. Os técnicos saem com expressão de preocupação. Sai também com o semblante fechado. O primeiro tempo terminou, 0 a 0. Autorizuado. Mexeu na moto. Vamos para o segundo tempo do jogo. Nós temos ainda muito futebol pela frente. 45 minutos e mais o tempo de apéssimo que assim terminaram o jogo. Néstor Pitana. 4 a gente. Tentando a jogada lá pela direita. Partiu pela direita. Partiu pela direita. Olha a bomba! Veja como ocupa o espaço. Volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central, para ser exato. Olha só que belíssima jogada. E um chute mais alto. bateu para o gol. Pedro. Carrega. Já volta mais pressão. Já faz jogada mais aguda. Aí o Léo. Partiu pela direita. Pedro. 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 A gente busca o jogo. A marcação. Onde são quatro por ali. Na verdade, direto, jogo 5, 5, marcador Toca de cabeça Foi direto pela linha de fundo Apito o árbitro final de jogo Vamos mostrar os melhores momentos Arnaldo César Coelho nos falha do árbitro É bom, pelo menos não atrapalhou o jogo Teve falhas, como todos falharam Mas não se comprometeu Jogão, estaremos juntos aqui, juntos com vocês Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela audiência Sempre, a mais importante Você está sempre no esporte